Oi gente, hoje eu quero falar de um assunto que vocês me perguntam muito pra falar sobre isso, sobre as vacinas do bebê aqui na Holanda Hoje é a primeira vez que nós vamos levar a Olivia pra vacinar Como assim, né? A Olivia já fez 4 meses e ainda não foi vacinada, essa fofura Mas é que nós decidimos não vacinar a Olivia nos primeiros meses Aqui na Holanda, a primeira vacina do bebê é com 2 meses de vida Então, o que eu quero mostrar pra vocês é que aqui nós temos esse livro do bebê Livro da criança de 0 a 4 anos E aqui fica todas as informações da Olivia, da criança e também informações que você precisa Como por exemplo, as vacinas Aqui nesse livro tem tudo explicado Esses cartãozinhos aqui chegam na sua casa, são os nomes das vacinas E o cartãozinho que quando ela for vacinar, eu acredito que eles vão preencher aqui Isso aqui eles enviam pra sua casa automaticamente Assim que o bebê já nasce, passa algumas semanas Você recebe esses cartãozinhos de vacina na sua casa E mesmo que a gente tenha decidido vacinar a Olivia com 4 meses Ela vai começar com a primeira vacina de 2 meses Então é tudo normal Então o motivo pelo qual nós não vacinamos a Olivia nos primeiros meses de vida Foi porque o Micos achou melhor a gente esperar pra que ela tivesse mais forte E ele também nunca foi vacinado quando ele era criança Ele e os irmãos dele Então ele só começou a tomar vacinas quando ele começou a viajar, a sair pra outros países Mas aqui na Holanda é assim como no Brasil Você precisa vacinar a criança Mas se você optar por não querer vacinar nas primeiras semanas de vida Nos primeiros meses, eles concordam Mas se a criança for ficar na creche Você tem que vacinar a criança Como a gente não colocou a Olivia na creche A gente não viajou com ela Eles disseram que tava tudo bem Mas eles sugeriram que a gente começasse a vacinar a Olivia com 5 meses Porque a partir daí a gente pode colocar ela na aulinha de natação Pode começar a viajar com ela E em caso de precisar colocar numa creche Ela já é vacinada Aqui no livro tá explicando direitinho as vacinas Mas eu vou explicar depois que a gente voltar de lá Porque aí eu vou saber direitinho Porque como eu ainda não vacinei a Olivia Eu não sei falar direitinho agora Mas nós vamos levar o livro E vamos levar os cartãozinhos E eu vou saber qual será a primeira que ela vai tomar Pra falar a verdade Eu tô muito nervosa Porque eu acho que vacinar É a parte mais difícil da maternidade Mas o Mix tá indo comigo A gente já conversou Eu nunca quero ir sozinha quando for preciso de vacinar a Olivia Mas se Deus quiser vai dar tudo certo Aqui na Holanda tá muito quente Então eu tô com medo dela ficar bem enjoadinha Vamos ver quais serão as reações, né? E aí nós estamos saindo agora Nas consultas a gente sempre precisa estar lá 5 minutos antes do horário marcado Se você não chega eles chamam a sua atenção Então agora nós vamos Nossa princesa já tá pronta aqui Eu não quero nem imaginar Tadinha Olha, perninhas de fora Ela agora já começou a pegar as coisas Ela tá muito espertinha Vamos? Vamos Tadinha mamãe Aqui é o poço de saúde Digamos assim Que a gente sempre traz a Olivia Para as consultas mensais Todo mês a gente vem nesse lugar Aqui é o poço de saúde Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, vamos lá. O que você tem que fazer? Você está muito bem. Vou fazer isso. E você é muito forte. O que é isso? Não parece muito legal. Vou fazer isso. Vamos lá. Você pode colocar o diáforo. Agora você pode colocar o diáforo. Sim. Uau! Você estava certo! Sim! Aqui é a salinha da pediatra. Aqui ela mostra todos os dados da Olivia. E aqui ela verificou as perninhas, a coluna, os olhos. E agora ela foi buscar a vacina. Não se preocupa. Agora você vai se gritar. Você vai se gritar. Eu estou muito nervosa. Eu estou gritar. Você vai se gritar? Você acha que isso? Não, eu vou estar bem. Eu espero. Ok. 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 Eu não vou olhar, bebe. Ele está tão grande! Foi muito, muito difícil Eu chorei muito, muito Eu não consegui me controlar Foi muito sofrimento ver a Olivia Sofrendo daquele jeito Na verdade eu já imaginaria que eu não ia aguentar Porque eu tenho trauma de vacina Desde que eu era criança Eu sempre, até hoje, eu desse tamanho Eu choro com injeção vacina Então eu não consigo E ainda bem que o Micos foi comigo A gente já conversou, ele sempre vai comigo Nas vacinas, porque eu realmente Eu não consigo E a gente nunca tinha visto um chorinho tão dolorido Igual foi, sabe? Então eu achei muito difícil, ela tá muito tristinha Ah, eu não quero que ela Fica doentinha A mulher falou que ela pode ter febre Mas eu espero que nada aconteça Foi muito difícil, não é? To see her crying Yeah, it was like a whole new cry I never heard her cry like this Aham But she recovered really fast That's true Only few minutes Few minutes really crying loud Ela não ficou chorando por muito tempo E em seguida a gente deu o mamar dela Então ela até que ficou calminha depois Ela só chorou mesmo na hora que eles aplicaram Já chegamos em casa Ela tá boazinha É, mamãe Ela já tá sorrindo, mamãe Oh, meu amor Tadinha Aqui na perninha E do outro lado também Judiação Esse daqui é o cartãozinho de vacinação da Olivia Todos os bebês recebem esse cartãozinho aqui na Holanda E aqui tá o nome das vacinas Todas as vacinas que ela deverá tomar E aqui eles colocam a data Hoje ela tomou duas vacinas Mas com combinações Por exemplo, essa aqui Teve três vacinas em uma Que é essa difteria Essa kinkhoast Que é uma tosse Que eu acredito que só tenha essa doença aqui na Holanda Tétanos Polio Essa daqui eu não sei o que é em português Raimofilus influenzae tipo B Hepatite B E essa pneu aqui Que eu também não sei se é pneumonia Eu não sei em português Então foram todas essas que ela tomou Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vacinas Nas duas perninhas E aqui esse é o livro do bebê Olivia De 0 a 4 anos E aqui dentro Fica todas as informações Que a gente precisa saber Sobre a criança Por exemplo, aqui Eles colocam as datas Que a gente foi levar a Olivia Nas consultas Os horários Com três meses A Olivia tava pesando Seis quilos Quatrocentos e cinquenta e cinco gramas E agora com quatro meses E agora com quatro meses Hoje a Olivia tá pesando Sete quilos Quinhentos e setenta e cinco gramas E ela tá com sessenta e três centímetros E esse aqui é o livro Que toda criança tem na Holanda também E aí eles me deram um em inglês Que eu acompanho tudo através desse daqui Porque esse aqui é em holandês Eu não entendo muita coisa Então em inglês facilita bastante Então vocês mamães brasileiras Que moram na Holanda Vocês podem pedir o livro Que eles têm em inglês Pra facilitar a nossa vida Daqui quatro semanas A gente vai levar a Olivia Pra tomar a próxima vacina E aí eu vou contando pra vocês Quais serão as próximas vacinas Vida, você quer dizer A sua experiência sobre hoje? Sim, eu acho que Foi muito triste Ou ouvir ela Criar tão alto Sim Mas isso levou alguns minutos E aí Sim Ela vai ficar bem Acho que nós pais Sofremos mais do que o bebê Nós como pais Sofremos mais do que o bebê Eu acho que você Mas agora ela tá bem Se Deus quiser Ela não vai dar febre Então eu acho que já ficou Esclarecido sobre as vacinas A partir de dois meses E agora a gente pode colocar ela Na aulinha de natação Eles falaram que se a gente quiser Começar a aulinha de natação Amanhã Tá tudo bem Mas é claro que a gente não vai começar Porque ela vai se recuperar Ela me falou que os efeitos Podem durar uns dois dias A Olivia pode se sentir bem sonolenta Porque o corpinho dela agora Tá trabalhando muito Por causa da vacina E ela vai ficar bem cansadinha E pode dar febre Se ela tiver febre Acima de 39 graus A gente leva ela no médico Então eu espero que a Olivia não tenha nada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Com essa informação Vocês sempre me perguntaram Tanto aqui quanto no Instagram Então se vocês tiverem dúvidas Me deixem nos comentários Que eu vou estar respondendo vocês Ou nos próximos vídeos Que a gente for levando ela Pra vacinar também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, gente Tchau Polícia, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto